A mulher que soubesse alguma coisa sobre sexo estava condenada. Em casos extremos, recomenda-se a ablação do clitóris. O beijo na boca já não é mais considerado um pecado mortal. Nós temos aí uma escalada de violência contra as mulheres absolutamente sem precedentes. Ela começou a me contrariar assistindo cenas pesadas de telenovelas e programas devastos como Malu Mulher. E quem somos? Indivíduos de muitas caras, virtuosos e pecadores oscilando entre a transigência e a transgressão. Ora permissivos, ora autoritários. Severos com os transgressores que não conhecemos, mas indulgentes com os nossos. Essas figuras dúbias sofrem de anomalias do instinto sexual. Amigo de gays, mas homofóbicos. Homem virgem? Que horror! Ferozes com os erros dos outros. Condescendentes com os próprios. Somos velhos e moços. Cosmopolitas e provincianos. Divididos entre a integração e a preservação de nossas múltiplas identidades. Nós, na intimidade, miramos nossas contradições. Resta saber se gostamos do que vemos. Vivendo num país onde a intolerância, frente à diferença, ainda é tão grande e pior, tão disfarçada. Obrigado. 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 Obrigado.